Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você tá hoje? Tudo bem? Galera, me desculpe, já vou começar o vídeo aqui pedindo perdão pra vocês, né? Que hoje, dia 18, né? Eu não vou poder fazer live, né? Hoje eu tenho um compromisso agora de noite, eu vou ter que ir lá na capital, resolver umas paradas lá e eu não vou poder fazer live, né? Mas, claro, eu não deixaria vocês sem conteúdo. Então eu tô gravando aqui um gameplay, tá? De Assassin's Creed Unity pra que vocês possam curtir. Eu sei que bastante gente curte, né? As lives junto da família, senta com os filhos na sala, põe na TV e acompanha. E eu não vou deixar essa galera sem live, né? Então eu vou colocar um gameplay, vou gravar um gameplay aqui pra que a gente possa curtir juntinho, tá bom, papai? Tá bom, mamãe, criançada? Tamo junto! Peço por gentileza que você já deixe um like, que é importantíssimo, tá? E acompanhe também o vídeo, poxa, por mais que... Ah, Kalil, eu não quero acompanhar gameplay, já conheço tudo, a graça que tem é a live e tal, não sei o quê. Quer ajudar o Lil? Quer dar uma força pra mim? Pra esse vídeo não ir mal e o canal não ir pro saco? Pegue, se você não for assistir, abre esse vídeo, coloca numa abinha separada, deixa rolando. Pelo menos você me ajuda, e muito, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui o gameplay, o jogo, né? E vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, eu acho que pintou aqui, deu bom. Já conectou aqui o controle. É, eu acho que deu bom. Bom, como a gente tá gravando e não tá em live, eu consigo melhorar a qualidade do game, tá? Teoricamente, sim. Se não, a gente vai diminuindo uma coisinha aqui, outra ali, porque pra gravação ele pesa menos do que pra live, pra transmissão. Já tomou água hoje? Se não tomou, vai tomar água, bicho. Tomar água que é importante. Vamos lá, tá carregando, carregando, carregando. Abril. Tá. Ah, eu tô vendo que tá dando uma travadinha. Aqui, pra mim, tá rodando bem, mas tá dando uma travadinha aí pra vocês que eu vi. Já consigo ver aqui esse retorno na hora. Então, o que a gente vai fazer, mano? A gente vem pra cá... Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu aplicar, só pra ver. Ainda, né? Ainda. Pô, será que eu vou ter que baixar mesmo? Mais? Pra jogar fica perfeito, galera. O negócio é... Deixa eu colocar aqui. Muito alta. Textura. Textura eu vou deixar, mano. Esse sombra suave... Sombra que é o BO, né? Eu vou deixar alta. Vamos ver. Vamos só ver, mano. Melhorou um pouco. Mas ainda trava. Tá segmentado esse vídeo, tá? Se você quiser pular essa parte, é só clicar aqui embaixo aqui, hein? Que ele vai direto pra onde já tá tudo ok, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Vou deixar sombra baixa. Vamos ver. Não, ainda pesa, cara. Ainda pesa. Ainda pesa. A questão não é só a sombra, não. Vou colocar aqui... Textura alta, alta, alta. Sombra alta. Ok. Vamos aplicar. Não, olha como cai, mano. Já caiu aqui pra... Pra 30, mano. 30. De 60 caiu pra 30. Putz, mano. Será que eu vou ter que realmente deixar igual tava na live? Eu tava jogando assim, mano. Vou deixar baixa. Você eu vou deixar... No primeiro. Ó, subiu. Opa! Que agora deu, hein? Ó, já foi pra 60 frames, então o bagulho era aqui, ó. O lance todo, mano, era aqui, ó. Pode ver, tá tudo alto, ó. O BO era isso aqui. Ou era esse cara. Ou era esse cara. Eu tava deixando tudo assim, ó. Vou deixar isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não caiu. Não caiu. Não caiu. 60. Caras. Acho que deu, né? Eu tô olhando aqui e aparentemente tá ok, mano. Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui. Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui. Caralho. Sombra tá baixinho. Cara, será que muda alguma coisa, mano? Ó, continua bonito, cara. Continua bonito. Continua 60 FPS aqui pra mim. Espero que pra vocês aí também. Eu tô dando uma olhada aqui do lado. Mano, eu vou... Eu vou seguir, hein? Eu vou... Eu vou seguir. Então vambora. Vamos continuar aqui com a nossa busca de insígnias. Ó, esse lugar a gente não liberou. Aqui tem 4, 4. Ó, a gente tá aqui embaixo. Aqui embaixo já tem uns pardelho, ó. Vambora. Não é aqui, é? Opa, opa. Peraí, 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 peraí. Pulo normal? É, pulo normal. Galera, por gentileza, você que tá assistindo aí, já coloca nos comentários. Como é que foi seu dia? O que que você fez? Fingamos que estamos numa live de verdade, tá ligado? Comenta aí, cara. Comenta aí, comenta aí, comenta aí. Eu tô numa correria, caras. Eu passei o dia inteiro editando um vídeo. Esse vídeo vai sair amanhã pra vocês. É um vídeo com participação especial. Espero que vocês gostem. Tá bem legal. Uma participação de que, com certeza, a gente vai ver várias vezes aqui no canal. E eu espero que vocês curtam, cara. Sai amanhã. Era pra sair hoje, mas como... E eu tava editando. Tava na metade da edição, cara. Só que como surgiu esse compromisso, no qual eu vou ter que ir agora, daqui a pouquinho, daqui uma hora, mais ou menos, eu vou ter que sair daqui de casa. Então, eu tive que sacrificar ele e colocar um outro conteúdo pra vocês, que é esse aqui. Que vocês estão vendo, tá? Ué, mano. Desce. Aê. Vamos na torre, já? Fazer a sincronia, porque a gente vai precisar. Putz. Eu vou tentar fazer mais algumas missões lá do... Eu ia falar do cabareto, tá ligado? Lá da mina, que dá uns trocados extra e aumenta o nosso ganho, né? No café, teatro lá. Oxe. Não era aqui, não? Ih, rapaz. Não era aqui, não. Onde que tá? É, homem? Tô até ouvindo o barulhinho. É que jogar sem HUD, galera, é isso mesmo, mano. Ali, ó. É no puleirinho ali do bichinho. Pronto. Resolvido. Resolvido. Boa. 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 Alô, cara. Pode ser matado. Boa 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 Pode falar o que quiser, mano, mas esse traje do Shea pro Arnaud, mano, o Arnaud demais, mano. Acho que todos os trajes de assassino, né, pro Arnaud fica bom, né, cara? E até o de Templário. Fica lindo, mano. Fica lindo, fica lindo. Beleza. Pra quem não sabe, pessoal, eu tô fazendo todos esses brenguendem aqui, pegando essas insígnias pra poder pegar tinta preta, tá? Tinta preta no game vai permitir com que todas as peças personalizadas que eu montar tenham essa cor. Eu consigo essa cor pra elas. Hoje em dia eu não tenho. E é a mais bonita que existe, cara. E é a mais bonita que nós vamos exterminar! Olha, mano, eles vão meter bala Mirei no cara errado Tudo bem, acontece Acontece A vera, eles vão comer a cerveja Só pula. Ah, eu vou me vingar, mano. Justo, né? Ah, eu vou me vingar aqui embaixo. Acho que dá pra ir aqui por fora. Eu acho. Não sei, eu vou me vingar. 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 Eu vou me vingar. Não sei, eu vou me vingar. 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 Opa, eu vou me vingar. Opa, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. O outro corpo sumiu, né? Eu acho, né? Falta uma. Tá aqui. Ixi, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que não vai ser complicado, né? É. Acho que vai sim. Caraca, velho. Será que o único jeito de entrar é por esses guardas? A gente dá conta... Ah, não. Dá ali, ó. A gente dá conta deles, mano, mas... Perde tempo. Aê, pô. Ó, o bagulho que eu quero tá ali em cima, mano. Vai dar bom. Aê, não vai dar bom. Beleza. Show. Agora onde tá meu berenguei-bem? Porque eu vou ter que marcar de novo. Pera aí. Não, 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 não. Não tá marcando? Ixi, mano. Não tá marcando. Opa, pera aí. Ah, tamo aqui, né? Mentira. 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 Que jogo mentiroso, mano. O cara tava do outro lado da parede. Nossa, que mentira, velho. Nossa, que mentira lavada, mano. Meu Deus. Tudo errado. Vamos pra lá de novo. Vamos pra lá de novo. Nossa, que mentira, velho. Ah, quem que me viu? O outro foi chamar a ajuda. O que é que se passa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá de buenas. Deixa eu ver se ele vai marcar agora o bagulho. Só pra eu ver onde tá, mano. Ah, ele tá bem aqui em cima de mim. Ah, já vi. Vem cá. Nossa, velho. Não, não, não. Chato, hein? Bestão. Tem mais um Zeruela. Tá ali, ó. O que eu quero tá ali em cima, ó. Ah lá. Ah lá. Saquei. Tá, beleza. Vamos lá na... Na Ditakuja lá. Pra fazer outra missão com ela. E melhorar o nosso café, mano. Adorei esse negócio. Adorei esse negócio, sério. Sem maldade. Aqui, ó. Bora. Ei, se você tá assistindo esse vídeo e não deixou o seu like ainda, qual é, mano? Dá essa força. Ajuda a nós. Vai lá, rapidão. Deixa. Beleza? Ajuda a nós. Ajuda a nós. Seu like é muito importante. Compartilhamento. Geralmente, quando a gente tá em live, né? Eu vou falando de tempo em tempo, mas a gente não tá em live hoje. Não sei, mano. Tô sentindo que tá travando na gravação, hein, mano. Só faltava, mano. Eu ter gravado, tá tudo travando e eu não tô percebendo, saca? Eu vou diminuir tudo aqui, ó. Ó, bom. Não sei, né? Não sei, mano, mano. É tempo de metter termes aos méfaits dos atos dos apótrees. Malheureusement, o chef Renard sait que nós o cherchamos e se tairem quelque part em ville. Tu vas devoir o desibusquer. Nos agentes attendam os Invalides. Boa chance. Boa chance. Nossa, esse aqui tá longe demais, mano. Peraí, peraí. Vou pegar um atalho aqui porque o bagulho tá muito longe. Tá absurdo, saca? É ali, ó. Cara, agora eu tô sentindo que tá legal, mano. Nossa, espero que não tenha travado tanto da última... Putz. Só falta o vídeo inteiro ter ficado travado e eu não notei, mano. Só eles são, só eles são. Vamos lá! Oh, meus yeux, meu senhor Dito! Tu é lá? Bia! Eu quero saber como fazer o Renard de sa taniere. Eu fiz a rúmeça que eu procurava vender um colher de diamantes. Renard e verá um excelente symbol de ralimente para os seus trésor. Mas há um problema. Eu vou ter que pegar um colar de diamante então. Corre, mano. Corre, corre. Pega o maluco. Eita, pega. Peraí, peraí. Tive que matá-lo, mano. Ah, mano. É bastante cara, velho. E veio o tiro ali da onde eu nem faço ideia do que veio, tá ligado? Não sei da onde veio o tiro ali. É um... É uma forma de teus espectáculos. Retourne na campanha. Ah! Não! 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 Isso! Não! Que coisa é que é grande, cara! Uou! Quem fez isso?! Puta, mano! Como é que... Como assim? Ah! 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 Vai ser chato Vai ser chato Vai ser chato Olha esses malucos aqui Deixa eu já acabar com eles aqui Pronto Pronto Eles que me sacanearam Agora a gente vai aqui Na Mocó Não pega Tá, ok Ah, galera Na moral, mano Que bizarro Puta merda, tá dando meu tempo Tá dando minha hora Mas eu queria terminar Não, 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 não Vem Puta merda, não tem Ah, não Galera, na moral Não é pra eu fazer isso aqui, velho Não é pra eu fazer isso aqui Puta merda, não é possível Última, última tentativa Se não der certo, aí eu tenho que finalizar Mesmo por causa do horário, pessoal Preciso sair, mas vamos tentar uma última Vai Cara, que raiva, velho Tá, beleza Vou tentar a mesma coisa, vamos lá Eu tenho Nossa, agora eu não tenho nada Caramba, velho Gastei tudo que eu tinha, mano Certo 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 E aí Certo Beleza O maluco está até saindo dali Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui e desisto Sabe? Depois a gente faz isso em live, velho Caramba! Pô, não é possível, tá ligado? Bom, espero que vocês tenham gostado Foi curtinho, eu sei Mas amanhã a gente faz uma live completa De umas 3, 4 horas Pra compensar, tá bom, meus lindos? Obrigado por tudo Fica aqui, meu carinho Deixa eu fechar aqui, peraí, peraí, peraí Obrigado por tudo A gente vai conversando Até amanhã, se Deus quiser Beijo, meus lindos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí